Fala galera, beleza gente? A gente tá começando a voltar com os detonados do Digimon World 3 Detonado não, não é playthrough, aqui é a parte 3 Vamos lá, lembra que eu disse que era pra vocês pararem lá pro nível 3 ou 4 mais ou menos? É, você disse 5 É, por aí Eu só vou pensar que é pra menos 3 só pra acelerar um pouco o playthrough Mas vamos lá É, nós que tamo não Cisinha por aqui Ah, explica o negócio do ginásio De treinar Ah tá, assim, cada nível que você passa Você vai ganhando 5 TP Traduzindo TP, ponto de treinamento Aí você pode fazer, pode treinar lá naquele leão, lembra que eu disse no segundo lá? Então vamos lá Vem e fala com esse ancião aqui O barco é uma banana ou é uma impressão minha? É, é uma banana mesmo Aí aqui você tem que falar com esse homem Aí ele vai te falar sobre como você conseguiu uma vara de pescar Mas lá pro 5 ou 6 mais ou menos eu ensino vocês pra fazer o Quest Vamos lá Olha, chegou um guisamão Nossa, esqueci de aumentar o sangue Vamos lá Ele nem é burro, ele nem é burro, né? Ó, tá vendo? Pode ver Esse G-monkey é nível 5, como é o melhor Já tá tirando muito sangue Ah, eu não consegui defender Quando a gente não tá gravando, ele defendeu É Na hora que eu não grave, eu defendo Animal Vamos lá Pode ver que eu também comprei mais Voltei à vida Nada louco É nóis que tá, Manolo Vamos lá, eu tenho que matar esse Gizamão logo pra nós já ir pra próxima Quest também Gizamão Ó, tem duas Quest Esse aqui é da vara de pescar E o outro que é do... É uma bota que você fica chutando as árvores Coisa de louco Ai, acabei de defender Aê Uuuuh É, é coisa de louco esse Quest aí Mas agora por enquanto não tem como te ensinar a Quest Porque onde tem que ir, tem que tá no nível 10 mais ou menos Louco é pouco Olha Nível 3 Por enquanto eu vou ocupar com uma mão Mas nos próximos vídeos Os 3 já vão tá no nível 5 É ou mais, né? Dependendo É, quer dizer, quando eu falo os próximos Não cis agora Os próximos vocês vão ver depois Depois comenta Louco Agora vamos lá Saindo daqui vocês voltam Já falou com o ancião Ou velhinho, tanto faz Explicou o negócio lá Ah, da vara de pescar? Não, dou ginásio animal De novo? Você não explicou do ginásio? Já expliquei sim do TP e ponto de treinamento Então, mas você não explicou como é que usa Ah, vai tá lá Você clica lá Vai escolher 5 tipos de treinamentos Ataque, defesa É, tipo macumba Não sei como que é Outro que é de inteligência Coisa que ele não tem Outro que é speed Speed lá é pular, acorda, tanto faz Macumba É, macumba até agora eu não sei explicar Vocês vão ver lá Meditação Aí a partir do decorrer do jogo Você vai liberando um treinamento Tipo Quando você derrota Defendeu Filha de uma mãe Aí ele também Chupa, chupa Aê, toma Na cara Rampo Ao decorrer do jogo Vocês vão perceber aqui também Ele tá atrapalhando Mas vamos lá Ai eu Calma aí Vou ver se eu consigo matar Eita, o bicho não atacou Aí Double ataque Ô, o bicho não atacou É, tem hora que acontece isso Morreu 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 Não tá mais vivo Morreu Voltando lá, né Assim Aí, no decorrer do jogo Você vai liberando novos treinamentos Por exemplo Quando você derrota o Digimon de gelo Vai liberar um treinamento Pra você Suportar o Digimon de gelo É alguma coisa assim Você vai mostrar tipo Um gelo lá, né Um ventilador Aí você vai começar Em cima de volta Você vai começar a defender Mas tem uma coisa Esses treinamentos Esses treinamentos Que você libera Você Vai ganhar O Digelo E vai perder de outro Ah, entendi Só pra voltar agora Lembra que eu disse Negócio de chute Aí tá vendo Quando você chutar A gente também vai ganhar Esse negócio que a gente chuta A gente pode ganhar Cards de Digimon Então Aí vocês podem ver Esse moleque Aí feito um louco Chutando a arma Você pensa O que que essa droga Que essa droga De moleque tá fazendo Ele perde pra falar Assim Que a gente tem que achar O cara de Gabumon Gabumon Aí vocês me perguntam E agora? Cadê? Eu não sei Então eu posso Se eu te contar Que tá no lugar Mais fácil possível Que vocês lembram Lembra lá no começo Do jogo Lá onde eu falei Do açucairinho Onde você guarda o jogo O game? Não É É Tá lá no Play through 2 Você vai Você vai ver lá Quando chegar Você vai reconhecer Que bom Isso que dá Assistir pânico direto Que bom Eu não assisti Então eu não sei se eu tenho que falar Então é isso aí É nóis que tá Morre Morre Só pra falar galera Assim Vocês que só vão começar a curtir Não sei se vocês curtem ainda Mais na frente A gente vai criar um E-mail O MSN Algum coisa assim E um canal Só pra nós dois Mas por enquanto Vai ficar só um canal De parceria mesmo É nóis que tá Mano Essas árvores Dá pra chutar também? What? Essas árvores ali Dá pra chutar também? Ah Dá sim Mas assim Só dá pra chutar Se a gente Terminar a quest Do negócio lá Entendeu Ó Eu tava pensando aqui A gente pode fazer uma videoanálise Antes de começar um detonado Né galera Não sei Vocês escolhem De a gente fazer tipo Uma videoanálise Pra aí Tipo Uma pessoa que for Ver o detonado Assim Antes de ver o detonado Vê a videoanálise Vê se vale a pena Comprar o jogo É Sinceramente Eu gosto do jogo Que esse jogo aqui É um dos melhores De RPG Ah sim Chegando aqui E você Fala com essa Não Não entre Calma Fala com essa menininha Terminou Fala umas duas vezes Terminou Tá vendo esse hack aqui Eu fico de frente pra ele E aperto a X Esse o que? Fica de frente pra ele E aperto a X Esse o que? Esse hack Ah Atendi esse hacker Ah Aí depois você Fala você vai ver que a gente Acha o card do Gabumão Momento detonado Tá Aí a gente vai lá e volta Lá pro aquele garoto Ahm Ó Ahm Minha veia É o seguinte É o seguinte Ahm Uma dúvida Ah tem sim Tipo você zerou ele Você não vai parar de jogar e pronto Se você não desmatar o chefão Você já pode continuar dele Aí tipo Acabou com você falar Ah já matei o chefe Não tem mais nada pra fazer Mas tem sim Você pode ir no Tipo num negócio de ginásio Assim pra lutar contra eles Hum Da hora Bom Deu sete minutos Nível 4 Uuuu É nóis que tá Mano É nóis que tá Mano Você acha que chegar ao nível 5 De qualquer digimão Você vai mostrar o negócio lá do ginásio? Não Que ali só quando fizeram o jogo Ah tá Depois eu mostro pra vocês Vamos lá Dá pra falar uma coisa Depois que fizeram o jogo Vou Depois que todos de mão Que você chega no nível 5 Ele libera a primeira evolução dele Isso é normal Não se sentem Eu tô sentindo cheio de café Cês tão Acho que não né É óbvio Pronto Vamos lá É homem Eu sei que eu sou homem Eu falei é óbvio Fala aí com o garoto Aí vai falar que deu o card Terminando disso Ele vai falar que Pra gente pegar esse negócio de juntar Tem que falar com um tal de Vilmão Depois eu também ensino a quest Vamos lá Então ele Pra ele ter uma faixa do Ryu Aí ó Aqui ó Deixa eu usar o mouse aqui Ele tem uma faixa de Ryu Vamos lá Vai filho Vai vai anda Vai filho anda Onde é que ele tá Vai filho Cadê ele Aí galera Acho que a gente vai ficando por aqui mesmo Não é um doitão Falou aí mesmo Falou Até o próximo vídeo galera Fui É nóis Tchau 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 Tchau